E na nossa página empresarial do ABC, nós estamos com todos os cuidados sanitários aqui nos estúdios da Beira Rio. Seja bem-vinda a Roberta Plex. Até onde te leva um Ativita? Olha, esse tênis maravilhoso me leva pra tudo, né? Pra viagem, principalmente nas feiras, né? Usar no pavilhão, porque nada melhor do que ter um conforto nos pés, né? É verdade, e a gente caminha muito numa feira, né? Ah, e como caminha, né? Com a Ativita, ela é maravilhosa, assim, confortável ou extremo. Pra quem não conhece, de repente, de perto, a Roberta Plex, ela é executiva da Mercator, a empresa que organiza as feiras Salão Internacional do Coro do Calçado e 0 grau em Gramado e 40 graus lá no Nordeste, é isso? Exatamente, e tu ou sempre com a gente, desde o início, né? É verdade. Sempre te agradecendo. Mas eu tô com saudade da feira. Ah, nem fala. Todos estão morrendo de saudade, né? Mas nós estamos num momento de pandemia, né? Então, da mesma forma que no ano passado, né, se trouxe a feira, botou todos os cuidados sanitários, a bandeira preta, que estava até pouco tempo, deve ter feito que vocês tivessem analisado e que não era um momento propício, inclusive, de trazer pessoas do exterior, né? E de todo o país, que é normal numa feira da Mercator. Exatamente, Alejandro. O SIC, né? A gente tinha o plano A, B e C. Então, o plano A fazia a feira em maio, o plano B fazia em julho ou transferia a feira pra 2022. E uma das maiores, assim, o nosso ponto, assim, de conflito era sobre as indecisões. Indecisões sobre a bandeira, indecisão pra ver quando a gente ia poder fazer a feira, né? Em função, vai ter liberação quando, do governo do estado e tudo mais. Mas, principalmente, sobre o propósito do SIC. Que o SIC, querendo ou não, é uma feira de lançamento, né? De calçados e acessórios ali pra mavera e verão. A feira em julho, a gente sabe que o fabricante, mais do que nunca, ele tá precisando vender. Então, ele ia acabar lançando, né? Os seus produtos em maio, mesmo não tendo a feira, se a feira fosse pra julho. Então, ah, se a gente jogasse a feira pra julho, então já ia ficar... O lojista já ia ter visto os lançamentos, né? De através do representante, através de convenções, que eles estão chegando igual nos lojistas, o fabricante. Então, o que o lojista ia ver em julho ou um lançamento que ele já tinha visto em primeira mão? Então, o propósito do SIC é justamente que o lojista vá lá e olhe, né? Em primeira vez, o lançamento. Então, foi uma série de fatores, somado também com medo das pessoas de voarem de avião. Elas estão mais cautelosas e tem que ser mesmo, com todos os cuidados. O grupo de importadores, que o SIC é uma feira onde vem muita gente de fora, muito estrangeiro. Então, devido às restrições, né? O Brasil, querendo ou não, até pouco tempo atrás, era o foco da pandemia. Hoje, infelizmente, já tá a Índia, né? Então, todos esses cuidados. Então, em conjunto com os expositores, a gente chegou à conclusão, o feedback deles foi bem importante, que nesse momento era melhor nós nos resguardar para 2022 voltar com o SIC. Claro que a gente tem a zero grau em novembro, mas para voltar, porque ia correr o risco de ser uma feira não tão legal, assim, sabe? Com menos de tudo, menos lojista, menos jornalista, menos importadores. Então, é, Roberta, por eu te conhecer muito de perto e, principalmente, a gente sempre tem que lembrar do Frederico Fletch, né? Que é o fundador da empresa, que é o pai que te ensinou todos esses caminhos, né? Que você segue, mas que você agregou muitas coisas suas, né? Mas a gente tem que destacar que está no DNA do sobrenome Fletch, né? Os cuidados com a pessoa, né? Com a saúde do fabricante, do representante, né? E do comprador e do importador, nesse caso, que sempre a Mercator, né? E, principalmente, o seu pai, antes, inclusive, da Mercator, sempre também teve um cuidado muito especial com a pessoa, com a pessoa que está atrás, né? E, às vezes, o negócio tem que ficar de lado, né? Porque o seu pai, né? Ele contribuiu muito para o setor calçadista de bons relacionamentos, né? E que você segue muito bem. Você pensou nisso também e pesou muito esse DNA Fletch que está implantado na sua vida através da marca do seu pai? Ah, não. Com certeza. A própria Mercator tem o seu DNA ao lado muito humano, né? Que a gente presta muita atenção nisso, todo esse cuidado. E, por exemplo, em novembro, né? A gente conseguiu fazer a feira, mas era outra situação devido à pandemia. Agora, do jeito que foi, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que não ficaria, para a imagem da Mercator, não teria nada a ver a gente ter feito a feira, onde tem tanta gente ainda morrendo e perdendo vidas, diferentemente de novembro, né? Que daí era outra realidade. O clima também entrando no verão. Agora, a gente já está entrando no inverno. A gente sabe que, em julho, está previsto, né? Uma nova... Que a gente consultou, pessoal, o gabinete de crise do governo, do Estado e tudo mais. E corre o risco do inverno, somado as doenças respiratórias, tudo que vem, vem mais uma onda, mas diz que é a última agora. Então, não teria nada... Ficaria muito complicado fazer a feira agora. E, como tu falou, expor tantas pessoas, né? No mesmo local, correndo o risco de ficarem... De contraírem o vírus. Um contaminado não terá valido a pena a realização de uma feira. Com certeza. Roberta, de qualquer forma, a vacinação está em pleno andamento. Às vezes, mais lenta, mais rápida, mas a vacinação não está tomando conta. E, à medida que as pessoas estão se vacinando, né? E os grupos de risco já estão demonstrando que vem caindo as internações e as mortes. Então, nós imaginamos que no segundo semestre, principalmente depois de setembro, outubro, nós tenhamos uma situação bem próxima à normalidade. Isso quer dizer que o próximo objetivo da Mercator é zero grau? É zero grau. Com certeza, a gente não pode esquecer que a gente tem a 40 graus, né? Que acontece em João Pessoa, na Paraíba. Em fevereiro? Não. Esse ano a gente vai ser em agosto. Ah, agora? É, só que o pavilhão lá, por enquanto, ele está fechado. Então, como é outro estado, tem outras restrições. Então, a gente está bem atento, acompanhando. Mas hoje, com certeza, seria focado na zero grau, em função de ter essa diferença, né? De restrições do outro estado. Mas tudo muda a cada hora. Então, a gente está realmente hoje focado na zero grau, mas liberando para fazer feira, a gente faz a 40 graus. Então, quer dizer que a 40 graus está ainda no foco, né? E tem também a zero grau. Tudo depende do andamento da pandemia. A gente costuma dizer, né, Alejandro, que eu acho que tanto para a área de eventos, então, foi o setor que eu acho que foi o mais atingido, um, dois mais, né? Então, a gente antes trabalhava com cronograma, com planejamento. Hoje, assim, ó, é por semana ou então uma sexta por dia. Porque tudo está mudando tão rápido e a gente não consegue se planejar muito. Como a gente está falando para o setor coreano-calçadista, que está nos escutando através do jornal NH, é bom salientar que a 40 graus é muito diferente que as feiras de gramado. Porque o pavilhão lá de João Pessoa está muito próximo a Recife, está muito próximo às outras cidades nordestinas, onde as pessoas não precisam, né, viajar de avião. Pelo contrário, né, do Recife, nós sabemos que muita gente vai de ônibus, vai de seus próprios carros. Então, a composição, né, de realizar uma feira lá em João Pessoa é muito diferente do que a de gramado. Pela proximidade das outras capitais nordestinas à cidade de João Pessoa, é isso? Exatamente. Enquanto que o SIC e a 0 graus são uma feira nacional e internacional, a 40 graus ela acaba sendo mais por regiões, né. Então, a região norte e nordeste. E, tipo, Recife até João Pessoa é uma hora e meia, duas horas. Então, tem Rio Grande do Norte, é tudo muito perto. Para a Fortaleza, ali também dá para indicar. Mas aí não depende de nós, depende de novo, né, dessa angústia que a gente sempre tem sobre ter a liberação para poder fazer a feira. Eu acho que, claro, que as autoridades têm que e devem cuidar, mas para quem organiza, a gente sempre fica com o coração aqui em cima, porque a gente não sabe quando que vem. Agora, por um outro lado, Roberta, existe uma vontade muito grande de os lojistas, né, principalmente os pequenos, da realização de uma feira. Por quê? Porque uma feira, esses pequenos, que às vezes não são visitados, né, pelos representantes, ou não têm as oportunidades, numa feira de calçados, né, e principalmente João Pessoa que é tudo novo, né, e que esse nordestino não precisa vir a São Paulo ou o Rio Grande do Sul para conhecer a moda, ele tem ali na sua região uma série de fabricantes novos, de repente, ou com possíveis negociações melhor do que fazer com o representante, já que o fabricante vai também, muitas vezes, à feira. Então, há um desejo muito grande também do lojista, não é verdade? Ah, Alejandro, acho que você vai concordar comigo. Eu acho que, assim, é desde o lojista, desde o representante, desde o fabricante, jornalista, acho que está todo mundo com saudade de uma feira presencial, porque faz muita diferença, né, aquele relacionamento, aquele networking que a gente faz. Eu mesmo, todo o time da Mercator, a gente sente muita, muita falta. A gente nota que, mesmo o SIC, né, que a gente acabou transferindo, a gente já tinha muitos lojistas confirmados, mais de mil com passagem aérea e mais 600 só de hospedagem. Isso quer dizer o quê? Que mesmo num período aqui no Rio Grande do Sul, onde o número, né, de mortos e contaminados estava muito grande, mesmo assim, o lojista queria vir para a feira. Por quê? Porque ele precisa, ele nota que esse contato pessoal, esse relacionamento que feira, claro que o principal, ali, tu vai lá, vai comprar e é o lançamento, mas faz muito relacionamento e network que tu acaba fechando, às vezes, negociações pós-feira. Então, tu é um que eu acho que tu deve estar louco para estar lá, batendo o pé e vendo os lançamentos, tudo. Mas, principalmente, né, Roberta, para nós, que somos do Sul, há uma descoberta muito grande quando a gente vai numa 40 graus, né? Porque a gente nota que o lojista, ele se sente muito prestigiado, né, de que a gente esteja lá, né? Então, há, principalmente dos pequenos, dos médios, né, há uma alegria muito grande, né, de ver o setor, né? E, principalmente, num estado que também tem um setor calçadista importante, como a Paraíba, né? O polo da Paraíba, né, é gigante, assim, é muito, muito importante. E a gente nota, assim, eu tenho um carinho especial pelo povo nordestino, porque a gente é muito bem recebido. Tanto quando a feira era no Rio Grande do Norte, né, em Natal, e depois a gente foi para João Pessoa, eles têm um carinho, eles têm uma humildade, uma simplicidade, e eu costumo dizer uma ingenuidade, que isso é muito bonito de ver, que as pessoas não têm, assim, a maioria... E a gente aprende mais ainda do que eles. Exatamente. Porque a gente aprende, e eles têm um mercado, e o mercado de quantos milhões de pessoas é o norte e o nordeste? Os dois juntos são quase 60 milhões de consumidores. Tem países na Europa que não tem essa população. Exatamente. Então, ele é muito, muito grande, e a gente nota que, por exemplo, lá a gente costuma fazer um sorteio de prêmios, que a gente também aprendeu a fazer a feira, né, diferente, fazer uma feira no sul e no nordeste. Então, a gente tem um sorteio de prêmio, que cada compra que eles têm, eles têm direito a um cupom, e no final a gente dá ventilador, apresenteia, né, forno elétrico, e computadores, tudo coisas para a loja. E quem pensa que não dá resultado, dá muito resultado. Por quê? Toda vez que o auditório está para fazer o sorteio, está lotado de lojistas. Então, a gente aprende muito, né, com coisas novas que são diferentes de uma região para a outra, né? Não, e aí o pessoal, como tu falou, no final do dia, então a gente sempre faz o sorteio, então o pessoal loja lá, e teve uma que veio no forno elétrico, ela veio dizer, ah, olha, Roberto, graças à Mercator, agora meus funcionários vão poder esquentar a comida e tudo mais. Então, são certas coisas que eu acho que a gente fizesse um tipo de sorteio aqui, né, na nossa feira, no SIC e na Zera, que já ia ter um comportamento diferente, porque eles têm dinheiro, eles são simples, mas são humilde e como batalharam muito, eles valorizam, né, em termos assim... Que facilidades a Mercator dá para os fabricantes do Rio Grande do Sul, né, que estão nos assistindo, para poder participar da 40 graus? A gente tem aqui do Rio Grande do Sul, tem, o ano passado, a educação Moda RS, que é um projeto que também a gente quer levar para 40 graus em agosto, só que como é um ano muito atípico e como a gente não tem essa liberação ainda, né, do governo do Estado, para ver se a gente pode fazer ou ter ou não a Mercator, ela jamais vai vender algo que ela não tem certeza que vai poder entregar. Então, por isso, a gente está segurando um pouco, mas tem muitas facilidades, porque o gaúcho é muito importante para lá e, às vezes, o próprio povo de lá acaba vendo, falando com o proprietário da fábrica, né, ou então isso tem um outro patrão, um peso para eles. O que eu noto é que o lojista não se importa muito com a qualidade da montagem, ou seja, aqueles cenários lindos, né, eles não são importantes em uma feira nordestina, né? Exatamente. O lojista, ele... Como eles são muito... Quando eu digo simples, não quer dizer que eles não são antenados, não tem nada a ver com isso, são realmente pessoas simples. Então, se tu tiver numa mesa e cadeira, e tu tiver ali os calçados, eles querem ver o produto, querem comprar... Levanta o produto bom. Exatamente. E se batir, está feito o negócio. Isso aí, falou o produto. Eu falo porque sempre teve uma preocupação, né, das pessoas, ah, como que eu vou montar e quanto vai custar isso, né? Para uma feira de, às vezes, dois, três dias, né? Lá não é importante. O lojista, eu noto que não dá importância para essa estrutura, pelo contrário, acho que se a estrutura for muito chique, que coisa e tal vai fazer com que as pessoas não entrem, né? Pela simplicidade, né? Que as pessoas têm lá. Exatamente. Aí volta o pai, né? Que, como tu falou, ele que foi idealizador e que fez tudo onde ele viu, né? Que não... O nosso objetivo da Mercator sempre foi reduzir o custo do fabricante. Sim. Para que ele esteja tanto que a altura do nosso estande é sempre o mesmo, é padrão. E, claro, que hoje em dia, no SIC e na Zero, a gente não teve como conter, porque eles acabam sendo tudo estande construídos, mas a nossa ideia era realmente como é a 40 graus, onde o objetivo é que o fabricante tenha o menor custo possível, né? Para não gastar tanto com as montagens e realmente valorizar o produto. Nós temos uma ativita, né? Para te entregar e eu espero que você seja muito feliz com essa ativita, né? Com certeza. Que tem tudo que você gosta, né? Com certeza. Olha, nós temos uma ativita... Não só a caixa, a cor, né? Já está... Bom, vamos lá. É uma das maiores empresas do país, né? Que é a Beira Rio. Com todo o conforto, o design... Olha, perfeito. E eu que sou toda esportista, né? E adoro. Mas isso aqui, ó, eu vou bater pé no pavilhão lá na feira, porque eu acho que nada melhor. Super macio, ó. Todo tiquinite, então... As feiras da mercado sempre trazem muito trabalho para muitas pessoas, que como nós, né? Como a minha mãe, que era costureira de calçados, nós temos um mundo de pessoas por trás desse conforto, desse design, tanto em tecnologia, tanto na criação, como também no desenvolvimento do produto. Muito obrigado por ter participado desse quadro da página empresarial do Jornal ABC do Grupo Simples. Eu que agradeço e tu e a Beira Rio também não posso esquecer que é um cliente que está sempre com a gente desde o início da feira, então é muito gratificante. Tu faz parte não só da família Mercato, mas da família Plete. Tu sabe disso que é de coração. Obrigado. Mais detalhes na página impressa do Jornal ABC.